Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de produtos terminados e como sempre vamos ver tudo o meu lixo cosmético, já fiz tipo 20 e tal vídeos de produtos terminados, portanto não é novidade falar um bocadinho sobre cada produto convosco, portanto gostei, não gostei, isto utilizando um produto até ao fim posso-vos dar um feedback mais conciso e mais consistente se gostei o produto ou não e se voltaria a comprar ou não. E este eu devo dizer que eu acho que é o terminados mais cheio sempre, se não é de sempre é dos mais cheios de sempre, portanto eu vou tentar ser breve, tudo são produtos que já falei aqui no canal, várias vezes eu vou ser o mais breve possível mas vou rapidamente falar de cada produto e dizer-vos se voltaria a comprar ou não, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Sem me alongar muito, Elvive Dream Long, eu uso Dream Long há séculos e já mostrei aqui 50 mil vezes no canal de linhas de supermercado para cabelos compridos, é a minha favorita, champôs da Batiste, champôs secos da Batiste. São literalmente estes e agora os da Living Proof que vai haver aqui um da Living Proof alguns e de certeza que há mais Batiste, estes são os meus favoritos há mais tempo e são os mais em conta que eu aconselho para um budget mais limitado, digamos assim e depois já falaremos do Living Proof que foi a descoberta mais recente mas Batiste eu tenho sempre vários, este é o oriental, então estes dois cremes foram cremes que eu adorei, este foi uma descoberta recente de creme de dia que é da Murad e é o Clarifying Oil Free Water Gel, isto trazia 50 mil litros, não 47 mil litros, portanto até era, os cremes de rosto andam entre os 30 mil litros e os 50 mil litros sendo que eu já usei alguns de 30 mil litros, eu senti que acabei com ele bastante rápido, eu acho que ele durou-me tipo 2 meses e com 47 mil litros eu estava à espera se calhar que ele durasse um bocadinho mais, eu só o estava a utilizar durante o dia porque eu à noite usava sempre este e já lá vamos, mas eu adorei este creme, agora estou a usar, portanto tive mesmo para recomprar, hei de recomprar eventualmente porque eu adorei, adorei a sensação na pele, é mesmo tipo um gel azul de fresco, parece água, absorve instantaneamente e numa pele mista oleosa é maravilhoso porque não deixa resíduo nenhum e tinha como ingrediente ácido salicílico que é ótimo obviamente para peles mistos oleosos, eu adorei este creme, é um bocado puxado mas eu acho que vale todos os cêntimos e adoro o packaging, isto é ótimo para viagem, eu levei-o para viagem, só tem um problema é que vocês não sabem quando é que ele está a acabar porque vocês não conseguem literalmente ver, é daqueles sistemas que vai subindo, portanto não se desperdiça nada, nem tem que se estar a pôr a mão no pote e nesse aspecto é bom, mas depois vocês não sabem quando é que ele acaba não recomprei nem um nem outro, que eu adorei ter este à noite e este dia, só porque tem o da neutrógena de dia e de noite para experimentar e vai eleito a adorar mas ambos eu adoraria recomprar, este da Mirada é ótimo, tem a look fantastic, como sempre nestes vídeos, todos os links dos produtos, todos os que houver de links de produtos eu vou deixar na caixa de descrição aí em baixo e agora falando do First Aid Beauty, este creme durou-me imenso tempo, isto tinha 50ml, mas é tão rico, portanto esticava tanto que eu senti que ele durou séculos, eu sinto que comecei a utilizar no final do verão, portanto ele durou-me pelo menos 6 meses, que é ótimo e eu utilizava, quer dizer, não foi sempre provavelmente um mês, que eu intercalei com um mini que tinha vindo na caixa de look fantastic e levei para viagem, etc mas, vá, de ambos que 5 meses, 4 mil litros, portanto praticamente o mesmo tamanho deste e durou-me o dobro atenção, isto é um creme que é mais para pele seca, eu utilizava-o durante a noite porque eu à noite consigo lidar melhor com texturas mais espessas Classic Ultra Repair de First Aid Beauty, que ajuda obviamente com a hidratação e a camada, ajuda a reparar a camada protetora da pele mas ele tem também colagênio, portanto ajuda com a, é tipo anti-idade, é obviamente mais aconselhado para uma pele mais seca ele tem mesmo aqui tipo um gráfico em que aconselha mais para uma pele mais seca, portanto se vocês tiverem pele seca desse lado poderá ser uma boa opção de creme básico, mas ao mesmo tempo com algum cuidado anti-aging para dia e noite para peles oleosas, eu me aconselho isto vivemente para creme de noite, é espetacular depois temos produtos de cabelo, o exfoliante de cabelo, neste caso é exfoliante de cor cabeludo da Kerastase que eu já falei aqui 50 mil vezes no canal, este foi o primeiro exfoliante de cor cabeludo que eu alguma vez usei e adorei é o Apaziguente, agora estou a utilizar um da Christophe Robin que gosto muito e quero muito experimentar o azul da Kerastase ótimo também, a Kerastase Resistência e a Kerastase Blonde Absolut estão sempre a aparecer aqui no canal portanto eu não vou alongar, esta é a máscara em mini também de viagem olha, está aqui mais um shampoo seco de Batiste, este é o blush, por acaso este é dos que eu menos gosto é um cheiro muito floral e eu não adoro cheiros florais, mas pá, imaginem, se for a única coisa que eu tiver eu vou usá-lo na mesma, porque o que eu quero é, eu quero achar um pouco assim ok, blush, bora a blush, então, blush, tenho aqui 3 produtos então, tenho o Snow Fairy, que é, já falo dele lá antes, é a linha, a minha linha favorita de blush mas que só há na altura do Natal, tenho 2 condicionadores corporais é quase como a Rose Argan, portanto é aqueles condicionadores corporais vocês metem no banho com a pele ainda molhada e depois passam por água e a pele fica hidratada já não precisam de creme a seguir Snow Fairy é aquele cheiro a algodão doce para estilha elástica que é exclusivo de Natal e eu amo, amo tudo o que tem a ver com o Snow Fairy, também tenho tipo gel de banho amo o Snow Fairy, tenho um condicionador corporal também grande e um também pequeno eu acabei os dois na verdade, o pequeno era suposto ficar para viagem, mas eu não me aguentei porque eu gosto tanto dele, que acabei por utilizá-lo e tenho também da Lush o creme que apareceu aqui num dos favoritos do mês, algures que era a nova mantinha corporal deles que eu experimentei porque cheirava a, é o Lime Bounty cheirava a coco e lima e eu adoro coco, adoro lima e adorei a mistura tinha assim umas partículazinhas de coco que se desfazeu na pele e a sensação sensorialmente, era uma sensação muito fixe adorei o creme, é de voltar a recomprar temos uma espuma de banho pequenina da Rituals, eu amo espumas de banho da Rituals portanto não me vou alongar outra espuma de banho da Rituals, Ritualer Ging este é o meu, é o meu é a minha fragrância favorita da Rituals temos um chapô seco da Colab, estes são muito mais fracos do que Batiste e Living Proof mas se quiserem um cheirinho bom no cabelo quiserem só adicionar um bocadinho de textura e não quiserem o resíduo branco, aquele white cast portanto, quando tiverem o cabelo ainda muito suave ainda não precisam propriamente de uma coisa muito intensa tipo o Batiste ou o Living Proof eu gosto muito do Colab, eu acho que para aqueles dias em que o cabelo ainda não está fulano, oleoso mas precisam de alguma textura algum cheiro de volta e alguma... algo, sabem? com o shampoo seco dá sempre o Colab é muito fixe e lá está tem a vantagem de não deixar o White Cast que o Batiste e o Living Proof deixam bastante falemos do Living Proof que eu nunca acabei de um shampoo seco eu nunca o utilizei ele até durou bastante tempo, eu devo dizer porque eu já o tenho, sei lá, pá eu tenho desde dezembro e eu não utilizei mais nada desde que eu experimentei este eu não utilizei mais nada imaginem, Colab e Batiste estes já vêm de antes ou já estavam quase a terminar antes deste entrar na fila sempre que este eu acabei já depois deste ter acabado anyways, timings, não interessa Living Proof este shampoo seco eu ouço falar dele antes como tipo o melhor shampoo seco do mercado e tem um preço super elevado ronda tipo os 20 euros e eu penso sempre shampoo seco é daquelas coisas que eu já disse isto no canal eu não sei se vem favoritos ou o que é que foi já disse isto 20 e tal euros por um shampoo seco que vocês é uma coisa que se tiver o cabelo adioso como eu usam várias vezes por semana ou usariam se não fosse este é um bocado overpriced para o que é sabem? pronto anyways eu não estou a saber explicar muito bem este shampoo seco para além de ter o cheiro mais maravilhoso de sempre tem um white cast intenso mas sai super bem é mais fácil até sair do que o da Batiste e tem uma vantagem é que o da Batiste imaginem eu meto hoje e hoje o meu cabelo está fixe amanhã já preciso de mais uma dose e conforme vamos aplicando mais e mais e mais fica cada vez mais estranho e a sensação é cada vez pior no cabelo com o Living Proof vocês põem uma vez esteja o cabelo extremamente oleoso ou um pouco oleoso e literalmente ele dura-vos dias e dias e dias portanto parece mesmo quase que vos lava o cabelo ele parece que em vez de ficar só no dia em que vocês o aplicam está sempre ali portanto neste ele hoje está a trabalhar amanhã já é como se não tivesse implicado nada este não hoje está intenso amanhã está bom depois está um bocadinho menos bom sabem que parece que ele está sempre continuamente a fazer o seu trabalho e o cabelo dura em vez de durar mais um dia tipo quick fix como o Batiste o cabelo dura-vos mais 2-3 dias se vocês precisarem é excelente portanto acabam por utilizar até eu acabei por utilizá-lo muito menos e gastá-lo muito menos rápido do que propriamente um Batiste que uso em metade do tempo porque tenho que utilizar muito mais vezes para obter o efeito que este faz uma vez é difícil de explicar mas se andavam para experimentar e se não se importam de dar o valor elevado dele experimentem porque dificilmente vão ficar desiludidos porque é mesmo the absolute best tenho aqui shampoo e condicionador da Bleach London que é uma marca que é Vegan e Cruelty Free e estes eram o shampoo e o condicionador roxo para matizar o cabelo eu gostei bastante portanto não são tão fortes como a linha da Karastase Blonde Absolu mas para uma linha em conta top é uma boa alternativa Vegan e Cruelty Free à Elvive linha violeta que eu já falei aqui muitas vezes no canal também gosto muito destas tenho um shampoo com uma amiga minha que me comprou de Lida porque ela ama isto e eu pensei ok se tu amas e nós temos o mesmo género de cabelo tipo assim bastante cabelo e forte etc e ela disse vais adorar isto é tipo o meu must have e eu pensei ok e ela trouxe e bem ela já sabe portanto se ela vira este vídeo ela não vai ficar deslizida eu por acaso não gostei disto I don't know sabem isto basicamente é um condicionador eu estava a dizer shampoo isto é um condicionador máscara que condicionador barra máscara porque é mais intenso que um condicionador mas não chega a ser uma máscara que é a base de óleo de macadamia para deixar o cabelo mesmo nutrido brilhante o cabelo dela fica absolutamente maravilhoso sendo que o cabelo dela já é maravilhoso sempre mas o cabelo dela fica mesmo brilhante nutrido forte vivasso sabem macio e não aconteceu mesmo comigo portanto olha eu tinha expectativas porque efetivamente o cabelo dela fica muito bonito e era uma boa porque é uma coisa super acessível é só ir ao de comprar e é super barato mas olha não gostei o meu cabelo ficava meio empapado eu já o tinha aqui em casa para aí há mais de um ano e andava literalmente a adiar a cabalo porque não gostava da sensação do meu cabelo depois não sei bem explicar mas não gostei temos Elvive Dream Long mais que shampoo tipo mordente shampoo esta linha mordente shampoo eu experimentei inicialmente por acaso eu acho que não está aqui experimentei inicialmente o de óleo extraordinário o mais que shampoo óleo extraordinário e adorei porque lá está é mais que um shampoo é quase como um híbrido dentro de um shampoo e um condicionador juntos é absolutamente maravilhosa a textura dos mais que shampoos se quiserem uma coisa mesmo indensa em cuidado a linha mais que shampoo mordente shampoo é excelente eu estava com as expectativas porque adorei o de óleo extraordinário às vezes é um bocadinho hidratante demais por exemplo nutritivo demais não é hidratante nutritivo demais para a minha raiz mas por exemplo para lavar os meus comprimentos que são secos era excelente e depois vi que havia da linha Dream Long que como vocês sabem é das minhas favoritas de supermercado mas sabem que eu prefiro a linha Dream Long tipo o shampoo solitário e o condicionador solitário e a máscara solitários do que propriamente este eu acho que acaba por não ser tão forte como ter os dois separados o ideal obviamente aqui é evitar ter os dois separados mas eu prefiro imagina eu prefiro ter o shampoo e o condicionador e utilizá-los em conjunto acho que como ele fica melhor do que propriamente com este sozinho portanto é fixe mas não é incrível e da linha Morden Shampoo sem dúvida que prefiro o dólar extraordinário depois temos ah este aqui da Glease foi uma seguidora que me disse que isto era o equivalente da linha da Glease da Shorescope nunca sei dizer este nome era o equivalente ao Dream Long e eu acabei por comprar o condicionador porque não havia o da Dream Long ou o que é que era exato eu utilizei-os assim e sabem que achei muito parecido ainda assim acho que prefiro o Dream Long porque acho que é um bocadinho menos espesso e menos pesado e gosto mais do cheiro do Dream Long mas é uma boa alternativa portanto acho efetivamente que é bastante parecido portanto esta Long e Sublime da Glease cor-de-rosa que diz não cortes repara muito melhor tenho ah cá está Snow Fairy em gel de bem eu disse aqui por Snow Fairy é a vida e ainda tenho ali mais duas na casa há um shampoo também da Rituals não adorei este é o Ritual Lavamame Nourishing Shampoo com óleo dragão e shikakai hidratante gostei da sensação do cabelo depois mas tudo que é a linha Ritual Lavamame é refrescante portanto é tipo eucalipto e refrescante e no corpo por exemplo a linha Ritual Lavamame no corpo o gel de banho e o creme de corpo eu adoro no verão porque são refrescantes e fica assim meio mentolado e meio fresh na cabeça não gosto em altura nenhuma portanto isto evidentemente o cabelo ficou bonito mas a sensação enquanto eu lavo refrescante na cabeça eu não gosto de coisas frias na minha cabeça já disse isto é de vez aqui no canal não gostei da sensação refrescante na cabeça se gostarem assim de uma cena mesmo wow refreshing tipo eucalipto na cabeça são capazes de gostar tenho aqui um gel de banho de lavanda que utilizei quando estava com Covid by the way houve dois produtos que eu utilizei quando estava com Covid porque eu perdi o olfato e deixem-me ver se encontro o outro que é o creme de REN que eu acho exato estes dois produtos foram os produtos que eu utilizei na semana em que estava com Covid e que perdi o paladar o paladar não nunca perdi o paladar em que perdi o olfato são produtos que eu detestava o cheiro e então aproveitei para os acabar nessa altura portanto nenhum destes eu voltaria a comprar são produtos que estão na minha lista negra este obviamente é um gel de banho normal que me saiu na caixa de look fantastic mas cheira a lavanda e eu detesto cheiro a lavanda portanto sensação normal de lavar o corpo mas eu não gosto de cheiro a lavanda portanto utilizei-o sem sentir o cheiro e está ótimo e este creme da REN apareceu numa vídeo de produtos que me desiludiram que eu vou para aqui portanto se quiserem mais detalhes vejam nesse vídeo o cheiro mais abominável de creme ever e depois percebi pelos comentários que a maior parte das pessoas concorda comigo portanto o meu creme não estava estragado é mesmo o cheiro dele péssimo a sensação em si tipo tranquila e sem olfato na ice cream mas não dá o cheiro não dá tenho mais uma espuma da Rituals esta era a Ritual of Wood eu nunca tinha experimentado esta de madeira tipo cheiros a madeira o Wood e Patchouli e gostei é um bocadinho mais masculina mas eu gosto da cena assim mais masculina de vez em quando de Chanel tenho aqui alguns produtos de Chanel então tenho o óleo desmaquilhante que eu não vou alongar que já apareceu aqui 50 mil vezes no canal é o meu cleansing oil favorito para desmaquilhar e tenho esta nova L'Odmousse que normalmente aparece aqui muitas vezes a La Mousse que é o cleanser em mousse da Chanel que eu adoro há anos e sim esta nova que é assim mais gentil mais para pele sensíveis e mais suave que eu gostei senti que acabei com ela muito mais rápido que a La Mousse a La Mousse imagina durou-me 6 meses esta durou-me metade não gostei tanto portanto gosto senti que lavava bem a pele e acho que para uma pele sensível ou para uma pele muito seca ou para uma pele com algum tipo de cuidados especiais será o ideal porque é mesmo muito gentil a lavar eu gosto de uma coisa mais purificante e mais intensa portanto prefiro a La Mousse e por fim em Chanel porque acho que não há aqui mais nada de Chanel já agora agarrei logo os 3 a Hydra Beauty Camellia Repair Mask que é a minha máscara uma das minhas máscaras favoritas de hidratação ever é tipo uma cera assim bálsamo que repara e dá é mesmo cocunho na pele quase que abraça a nossa pele e dava-se aquele não sei não sei parece que estou a barrar manteiga na pele mas é um bom barrar manteiga porque depois a pele absorve tudo e fica fica assim repulpada e não é só de hidratação é tipo de nutrição mas não é de tomates não sei explicar a Camilla Repair Mask é literalmente dos meus ouvintes já tenho já tenho uma substituta tenho aqui dois embolcros da Wild que é o meu desodorizante de escolha natural sem alumínio sem nada natural mesmo que eu já falei aqui 5 mil vezes no canal tenho dois refills tenho o Coconut Dreams que eu gosto muito uso mais o Coconut Dreams no verão não sei porque que eu usei no inverno mas gosto muito e usei um de edição limitada que foi de Natal eu comprei os de edição limitada de Natal todos porque eu adoro Wild e eu gosto de experimentar os cheios novos e normalmente os meus cheios favoritos até são cheios de edição limitada que eu acho que é mesmo assim já com a Lecha é a mesma coisa eu tenho uma tendência a gostar das coisas que não há sempre eu acho que é tipo aquela cena do o fruto proibido é o mais adecido ah não não saíram três cheios eu comprei os três Cinnamon & Nutmeg que é o que eu estou a utilizar agora gosto bastante Rhubarb e outra coisa qualquer que eu não adoro o cheiro ainda não o utilizei mas assim de repente não o adorei e este Pine Needles que é pinheiro eu não sei porque é que eu comprei um desodorizante com cheiro a pinheiro eu não sei porque é que achei que isso ia ser interessante mas curiosamente foi dos meus cheiros favoritos até hoje adorei era um cheiro a pinheiro refrescante e pode soar um bocado estranho bem foi um dos meus favoritos não sei o que mais dizer eu vou me enterrar na internet eu digo este tipo de coisa eu digo este tipo de provisos na internet depois eu esqueço que toda a gente eu não consigo filtrar quem é que vê estes vídeos e as pessoas depois gozam meus amigos vêm-me gozar porque eu cheiro a pinheiro das axilas portanto olha mas gostei adorei o cheiro a Pine Needles surpreendentemente e espero que para o ano façam como cheiro de edição de Natal tenho aqui as velas da Rituals que saíram no calendário de Advento Imperial Rose Sweet Jasmine e Jade Vine Jade Vine cheirava bem assim na vela mas depois de queimar não se sentia absolutamente nada na casa o Sweet Jasmine gostei imenso e a Imperial Rose era uma rosa eu não gosto de cheir a rosa normalmente mas até assim na vela de repente até era uma rosa fixe mas depois de queimar era muito rosa e não adorei tenho aqui em volta que são então umas toalhitas desmaquilhantes da Neutrogena que são as Hidrobus eu estou a experimentar neste momento como vos disse a linha toda de Hidrobus e estou a adorar adorei as toalhitas removem muito bem a maquilhagem tanto normal como à prova de água adoro o cheiro e sendo que elas ficam molhadas durante imenso tempo portanto não começam a arranhar a pele têm uma particularidade falta serem biodegradáveis eu sei que sou um bocado cansativa com estas coisas às vezes sustentáveis na beleza mas é pá são switches que já se devia ter feito há muito mais tempo aliás nunca se devia ter tido sequer outra hipótese devia ter sido sempre natural ou biodegradável ou sabem e não se justifica neste momento quando já há tantas opções até em supermercado etc as marcas não terem toalhitas todas as marcas não terem toalhitas biodegradáveis se calhar até vou comer o que estou a dizer e vou engolir a seco porque se calhar até são biodegradáveis mas aqui não dizem lá nenhum que são biodegradáveis portanto eu vou dizer que adoro se fossem biodegradáveis voltarei a recomprar imaginem Simple e estas e as da Ritose lado a lado mas as da Ritose são biodegradáveis as da Simple são biodegradáveis estas só precisam ser biodegradáveis portanto apetecerem eu não vou voltar a comprar mas adorei depois em termos de máscaras tenho aqui imensos eye patches estes da Beauty Pro de retinol adoro aliás eu adoro tudo o que é produtos da Beauty Pro são cruelty free vegan e as máscaras são todas boas adoro as de retinol são anti-idade também tenho da Beauty Pro aquelas máscaras para escamar os pés eu já falei aqui das da OK são aquelas que vocês fazem depois os pés ficam durante uma semana a escamar também gostei muito, muito desta e depois ainda em eye patches estes da Scamonio não gostei nada achei que passado tipo 2 ou 3 minutos os meus olhos estavam completamente secos e a máscara também portanto nem me deu a hidratação necessária por uma máscara de olhos nem para nada na verdade porque tinha ficado mais bem servida com o creme estes aqui normalmente eu uso muito para noivas mas o desenho é minha e adoro são ótimos e tenho estas também da Star Skin da Gold Eye Mask Revitalizing Luxury Gold Foil Eye Mask que também gostei deu muito boa a hidratação e depois tenho Nutribombe da Garnier que utilizei quando estava com Covid a minha pele e os lábios e tudo secou e foi excelente isto é super nutritivo tem leite de amêndoa obviamente se tiverem uma pele seca vocês vão amar isto se tiverem pele oleosa se calhar vai ser too much eu como estava numa fase mesmo tipo de seca foi excelente e por fim esta da Garnier das Novas à base de vitamina C que eu também gostei a pele ficou assim refrescada, luminosa e plump ácido hialurónico da Inkey List está sempre a aparecer aqui este da Paula's Choice também já apareceu aqui algumas vezes que é o 2% BHA Liquid Exfoliant é um tónico exfoliante à base de ácido silício que eu adoro já tenho grande este creme de olhos também apareceu aqui nos favoritos agora vou voltar a recomprar sem dúvida tenho aí alguns que tenho que acabar mas vou voltar a comprar se quiserem um creme de olhos refrescante básico que dá hidratação ligeira sem pesar maravilhoso tenho o melhor sérum de vitamina C que eu alguma vez utilizei já tenho outro tem um valor que custa imenso dar mas vale totalmente a pena é da Paula's Choice é o C15 Super Booster com 15% de vitamina C é uma percentagem altíssima vitamina E e ácido ferulico para todos os tipos de pele só tenho pena que seja só 20 mililitros isto é tipo 58 euros peraí e são 20 mililitros ok ele rende bem e tem uma textura que absorve instantaneamente até na pele mais oleosa como eu é quase em óleo mas se transforma-se imediatamente tipo em água na pele falando em vitamina C tenho aqui um creme da Revolution que eu não gostei nada de olhos com 10% de vitamina C vitamina C Ice Herum tinha altas expectativas um preço super elevado uma boa porcentagem de vitamina C vegan e cruelty free mas era extremamente pesado não gostei nada e tive uma amiga aqui em casa que tem uma pele super seca à volta dos olhos eu até ando numa fase boa eu tenho momentos em que a minha pele está super seca à volta dos olhos e depois tenho outras tem outras alturas em que está excelente e só que ela tem mesmo a pele super seca e ela experimentou e disse mesmo não isto é too much é muito muito pesado tenho a Niacinamida 15% da Revolution que eu gostei mas primeiro não é preciso tanta porcentagem de vitamina C de Niacinamida supostamente só precisamos de 10% de Niacinamida diariamente portanto bem mas eu não senti nada de mal simplesmente gosto mais da textura da Inkey List este é ácido hialurónico mas vocês já sabem que a minha Niacinamida favorita é da Inkey List e até este verso da The Ordinary eu prefiro da The Ordinary mas é bom tenho um óleo da Pai de Rosa Mesqueta que é o meu óleo de skincare favorito ever eu compro sempre estes pequeninos porque é um óleo que tende a perderem a intensidade e a potência portanto idealmente comprar os pequeninos e é um óleo que eu aconselho para todas as peles peles maduras peles jovens peles secas peles oleosas peles mistas peles com preocupações de acne peles com preocupações de mancha é mesmo um óleo que resulta para toda a gente eu aconselho principalmente à noite se tiverem uma pele mista oleosa mas se lidarem bem com óleos durante o dia é literalmente o melhor óleo de sempre e por fim em skincare antes de passarmos para a maquilhagem tem o serum da Tenlex o Super Glow Hyaluronic Self Tan Zero eu tinha altas expectativas porque eu adoro as gotas autobronzeadoras da Tenlex e achei que estes que era uma mistura de gotas autobronzeadoras e ácido hialurónico tipo um serum de ácido hialurónico ia ser a melhor cena de sempre honestamente eu prefiro utilizar imagina eu prefiro utilizar um ácido hialurónico e as minhas gotas só as da Face da Tenlex para autobronzeador eu não senti que isto fazia praticamente nada em termos de autobronzeador ou seja vocês se quiserem um bronze que seja minimamente visível que não seja só meio tom acima têm que utilizar na mesma umas gotas autobronzeadoras só para autobronzear se tiverem a utilizar umas gotas autobronzeadoras e este no meio prolonga-vos o que as gotas autobronzeadoras já fizeram estão a entender? portanto para prolongar é fixe para fazer alguma coisa visível e palpável não é suficiente portanto eu até prefiro eu até prefiro controlar eu prefiro o controle das gotas autobronzeadoras e do cérum de ácido hialurónico e assim tenho a minha hidratação quanto quer e o meu bronze na intensidade que eu quero quanto quer versus este que dá uma ok a hidratação mas em termos de bronze praticamente não faz nada ou é a longo prazo e é uma coisa muito mínima e já não é o suficiente para o que eu gosto portanto é fixe e se forem iniciantes de autobronzeador se calhar não é uma má opção ainda assim eu acho que é muito suave e a maior parte das pessoas nem sequer vai haver nada por fim passando para a maquilhagem tenho três máscaras de pestanas tenho literalmente uma que amei uma que gostei gostei normal e uma que eu detestei e então vamos começar com a que eu não gostei foi esta da Milk que é difícil de explicar eu utilizei-a pela primeira vez num live com a Mariana porque ela estava a utilizar qualquer coisa da Milk Makeup e a primeira impressão que eu tive desta máscara foi wow, adoro e eu lembro-me especificamente de pensar adoro mesmo e depois ela não secou propriamente em termos de visivelmente estar seca mas parecia que estava seca ao ponto de não transferir nada para as minhas pestanas portanto eu sinto que eu utilizei para aí três vezes e ela secou por completo e não foi um secar por completo de visivel porque eu olho para ela e ela ainda tem produto e tudo mas não transfere propriamente nada para as pestanas não agarra e fica super natural honestamente deixou muito a desejar tem um cheiro super intenso eu sei que porque ela tem a CBD é normal mas honestamente não sei ser aquela primeira vez em termos de mediana temos a Catrice Lift Up Volume and Lift Mascara conforme ela foi secando foi ficando cada vez melhor mas não é em termos de efeito a minha máscara favorita ever e em termos de Catrice prefiro a iconista mas tem assim é borracha e nesse aspecto eu gosto grandalhona grossa mas no geral não amo quer dizer no geral não amo eu gosto mas eu prefiro o efeito de volume intenso esta é mais uma máscara que dá algum volume mas acima de tudo dá alongamento e curvatura eu diria que é tipo um 6,5,7 6,5,7 sim 6,5,7 e depois por outro lado temos uma que eu adorei que foi a Idol da Lancome eu achei que a Idol não ia ultrapassar a Monster Big e agora estou a dizer isto e não sei se ainda assim ultrapassa imaginem esta tem uma escova de borracha assim mais curvada que é para dar mais volume a curvatura e alongamento mas ela também dá um volume bonito para além de dar a curvatura e o alongamento sedutores que esta escova ajuda imenso ela dá aquela pestana também farfalhudinha no início é um bocadinho perfeita é um bocadinho perfeita estão a perceber? é muito fixe gostei boé desta máscara de pestanas e por fim em maquilhagem temos uma Stila Magnificent Metal Glitter and Glow Liquid Eyes Shadow no tom Tulip Twinkle que são aquelas sombras líquidas da Stila que são super intensas esta no caso era cor de rosa com purpurinas douradas eu sinto que devo ter utilizado para aí 10 vezes esta pequenina e embora seja também pequenina e as grandes sejam o dobro literalmente eu sinto que isto secou muito rápido eu sinto que aliás estas sombras da Stila são únicas em termos de aspecto é perfeito é mesmo intenso e elas não me mexem só que lá está não sei se é da fórmula não sei o que é que é vocês sabem que eu tenho a minha maquilhagem até bem guardada mas eu sinto que estas sombras secam com alguma facilidade mas bem são ótimas e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado obviamente como sempre nestes vídeos eu quero saber as vossas opiniões aí embaixo nos comentários já os comentaram algum destes produtos se sim concordam comigo não concordam deem o vosso feedback nos comentários vamos falar sobre produtos como sempre quero sempre saber contem-me abaixo nos comentários quais foram as vossas opiniões e espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí